O governo espanhol aprovou em Conselho de Ministros a extraordinário projeto de orçamento para este ano com quase seis meses de atraso devido à instabilidade política originada pelo desafio independentista da Cataluña. Nota-se no plano orçamental uma política expansionista com o aumento do investimento público e a redução de impostos. Madrid tenciona também aumentar pensões e os salários da função pública. O governo estima que haverá um crescimento económico melhor do que o esperado em relação às previsões de outubro, manchadas pela crise catalã. Prevê agora que o PIB cresça mais 4 décimas, ou seja, 2,7%. O Executivo quer, por isso, abrir os cordões à Bolsa e estimular o crescimento em vésperas de 2019, ano de eleições autonómicas locais e europeias. O plano de orçamento tem ainda que ter aprovação parlamentar. Os apoios necessários ainda não estão garantidos.